Primeiros anos Nasci em 1930 na Rua dos Prazeres Nas tábuas velhas do assoalho por onde me arrastei Conheci baratas, formigas carregando espadas, caranguejeiras Que nada me ensinaram, exceto o terror Em frente ao muro negro no quintal As galinhas se escavam O girassol gritava asfixiado Longe, longe do mar, longe do amor E no entanto o mar jazia perto Detrás de mirantes e palmeiras Embrulhado em seu barulho azul E as tardes sonoras rolavam sobre nossos telhados Sobre nossas vidas Do meu quarto ouvia o século XX Farfalhando nas árvores Depois me suspenderam pela gola Me esfregaram na lama E me soltaram zonzo em plena capital do país Sem ter sequer uma arma na mão E me soltaram zonzo em plena capital do país E me soltaram zonzo em plena capital do país E me soltaram zonzo em plena capital do país E me soltaram zonzo em plena capital do país E me soltaram zonzo em plena capital do país E me soltaram zonzo em plena capital do país E me soltaram zonzo em plena capital do país Rio aberto, o março solto Pauta, o florinho da porta Sobre o qual ainda pouco eu entendei A filha morta Sobre o qual ainda pouco eu entendei A filha morta Sobre o qual ainda pouco eu entendei A filha morta Aqui os mortos são pão Pois não atrapalham por nada Pois não comem o pão dos vivos E nem ocupam lugar na estrada Pois não comem o pão dos vivos E nem ocupam lugar na estrada Nada, 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 nada A renda, a renda sem saudade, ou ainda merenda Nada, nada, nada que não acontece, nada não Nada, 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 nada Nada, absolutamente nada Nada, nada, nada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aqui não acontece nada, não Nada não Nada Nada Aqui não acontece nada, não Nada, 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 absolutamente nada. Nada, nada, absolutamente nada.